Música Eu vou fazer uma pintura de alegria Para te impressionar e te agradar Se tu voltar, Maria Eu fiz promessa, eu fiz promessa pro negro do pastoreio Tom, 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 o benefo me ama E o mole de canha como ofenda Eu sou para te ajudar, sou para me ajudar A encontrar o meio Tom, 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 e um laço forte Pra que eu te prenda, prenda E então, sem mágoa, faço até sentir o que virá depois Vou esquentar a água em que lhe servir Um mate pra nós dois E o meu anjo quer escolhos de saudade Eu vou fazer uma pintura de alegria Para te impressionar e te agradar Se tu voltar, Maria Eu fiz promessa, eu fiz, eu fiz promessa pro negro do pastoreio Tom, 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 e um gole de canha E um gole de canha, como ofenda E só para me ajudar, sou para, me ajudar A encontrar o meio Tom, 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 e um laço forte pra que eu te prenda, prenda, oh, e então sem mágoa posso até sentir o que virá depois. Vou esquentar a água e feliz servir o mate pra nós dois.